Sou publicitário e artista. Procuro divulgar o espiritismo com os meus trabalhos. Um dos trabalhos que realizo é restaurar e transformar fotos pretas e brancas em coloridas. Essa técnica é chamada de colorização. Já colorizei diversas personalidades espíritas. Vejo o momento em que entrego para o Divaldo Franco uma foto colorizada de Allan Kardec. Essa é a autêntica. Ele fez o outro para a mente. Depois de uma conferência que eu fiz em Maré, ele estava no Instituto da Frente e o Médio, que é o Desenvolvista. Esse próprio sinto pouco. Se eu vou fazer um fluxo no esforço, depois colocou aquela máquina de escondia e descobriu perfeitamente o esforço. É a mais autêntica. Então tem uma que está muito redocada. E esse tipo de caminhagem é muito interessante. Porque a biógrafa, o idioma europeu, era a Pato-Americana. E me chamou de Vence, eu vou dizer a seus sonhamentos. E o Saru, que eu sou para onde sou uma pérsia testa. Então é esse que eu conheço, mas a gente aqui não dava. Aí, velhinho, tem que aguentar. Realmente, esse tom era só um pouquinho mais escuro. Aqui era uma loja de verdura. Um verdura brilhante. Essa é a parte aqui. É dura, é complicado. Só para você terminar, você pode dar um pouquinho dentro do azul marinho. Pode escolher o seu tom. Muito obrigado. Obrigado por mim. Obrigado por estar. Obrigado. Como você observa? É bom andar carioca. Está vivendo na hora. Olha a tele. Tem que ver não há hora. Há um trem. Márcia na mente. Há um trem. Muito obrigado. Isso, é bom. Algum trem. É isso? ele várias fotos de personalidades espíritas que colorizei. Entre elas estava a foto das irmãs Fox e o meu documentário Nos Passos de Kardec, um registro que fiz na minha jornada pela França, na qual apresenta os locais onde Kardec morou, atuou e desencarnou. Veja só a entrega! Tem vários, tem um documentário que eu fiz na França, tá aqui vendo essa satorina que a gente fez a diferença. Demonstração de amor de carinha, mas tem uma coisa. Muito bonitinho! Obrigada por ter dificuldades. E você que vai. Eu vou fazer chegou a ele aqui por aqui. Muito obrigado! Muito obrigado! E o início do Marinho, né? Olê! Olê! Já colorizei também uma foto rara de Amélie Boudet, esposa de Allan Kardec. Após a colorização, o resultado ficou este. Essa imagem comparo antes e depois. No momento em que eu trabalhava na foto de Amélie Boudet, notei algo em seu camaféu. Havia uma imagem. E era a imagem de uma pessoa. Provavelmente era a imagem de Allan Kardec. Veja só! Juntei a imagem de Amélie Boudet e de Allan Kardec em uma única foto, pois não existe foto dos dois juntos. Veja só o resultado! Entreguei todas essas fotos para o Divaldo Franco. Veja só! Vamos lá! Nós queremos entregar um presente aqui para o professor Fernando Alves. É especial! Tchau! 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 E aqui, dá para ver no camaféu dela, que tem imagem de Allan Kardec. Eu encontrei, na hora que eu estava restaurando. Isso que vai entrar aí! Os dois de um dia. Porque eles eram tão unidos, né? Eles estavam acompanhando. A gente foi participando disso aqui, né? Com segurança. E você chegou a assistir? Ainda não. A gente só foi em Chama Cidade. Pirapora de Bom Dia de Jesus. E a gente foi lá. A gente foi participando. Mas foi um pouco. Nós chegamos ao presente no sábado lá em São Paulo. Estão faltando detalhes. Mas já está vendo. Uma revista mais ou menos parada do profeta de Kardec da São Andes. O nome do Pedro. Da poeira de Kardec. Porque ele é biótico. Eu vou olhar com muito carente. E agradeço. Vou encontrar. Porque está muito bem Kardec. Está muito bem. Há uma biografia de Kardec de uma americana. E ela disse que ele era um homem muito austero. Doceiro. Mas era um excelente contador de piadas. De um boi-mãe. E ele... Ele se chama Peiber. Porque ele tinha uma verruga e escondia. Cheio forte de vaidade. Isso. Eu estava na quimada com a minha verruga. É. Se ele tinha só vaidade de si. Imagina lá. É. Mas está muito bem a mim por mim. Até o outro rosto. É. Pelos estados. É sim. Tem um ano e meio que a gente mudou pra cá. E a gente recentemente conheceu o pessoal lá. O André. Na Sociedade Espírita. Falando que nós somos de Perlândia. É. E veio por conta da faculdade. Fez o doutorado aqui. E acho que foi uma certa coincidência da gente ter a oportunidade de conhecê-los. E a gente poder trabalhar. É. É. Não é nem conhecer. Tem que reencontrar. Tem que reencontrar. Tem que reencontrar. Exatamente. Exatamente. Conhecer uma noção do Camilo também. Do Jó. Maravilhoso. Se tiver na coragem. É. Claro. É um exemplo mais bonito do que esse que deixou pra gente. Conhecer um tipo de doce. O Dito. Foi uma graça. O Dito. Foi uma graça. É. Obrigada pela oportunidade. Nos veremos daqui a pouco. Sim. Muito obrigada. Obrigada. Parabéns. Eu sou cidadã do Bernandês. É. Eu sou Bernandês. Parabéns. Isso. É. Nossa. Muito obrigado. A gente trouxe também pra outro mundo. Muito obrigado. Divaldo. Eu só queria aproveitar. Divaldo. Eu queria trazer um abraço. Um abraço. Divaldo. Divaldo. Nessa foto. Veja só o resultado. Divaldo. 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 Fiz uma comparação com a foto do Divaldo colorizada por mim com a imagem do ator Guilherme Lobo. Veja como são parecidos. Colorizei também a foto de Nilson. Nilson foi um grande amigo do Divaldo Franco e realizaram diversos trabalhos juntos. Fiz uma comparação com a foto do Nilson com o ator Bruno Suzano. Veja como também são parecidos. Realizei também a colorização do renomado escritor Humberto de Campos. Veja só o resultado. No filme, o Humberto de Campos aparece em espírito para o médium Divaldo Franco. Veja a comparação da minha foto colorizada com o ator João Ribeiro, que interpretou Humberto de Campos. O filme Divaldo, o Mensageiro da Paz, acertou em cheio ao escolher atores tão parecidos. Tive o privilégio de encontrar com o Divaldo Franco várias vezes. De conversar, trocar ideias sobre vários assuntos e assim foi surgindo a nossa amizade. Tive o privilégio de encontrar com o Divaldo Franco. Tive o privilégio de terap ares. Tive o privilégio de encontrar com o Divaldo Franco. Vem dar o privilégio de encontrar com o Divaldo Franco. A CIDADE NO BRASIL